Então depois disso, em quarto lugar, você quer acrescentar paciência à sua fé, se você tem fé, ela produz paciência, assim, isso é paciência, agora é a próxima coisa que vai edificar esta estatura. Olha, Deus tem material de verdade em seu edifício, está vendo como a quem estamos, irmã, está vendo porque onde estamos, nós temos glória, temos gritos e tais, porque temos fé, mas quando chegamos a essas coisas aqui, Deus não pode nos edificar a esta estatura, ele não pode, não pode nos construir a esse tipo de lugar, temos todas estas coisas, outras, nós caímos, escorregamos com isso, e ele não pode edificar a sua igreja. Paciência com o que? Que tipo de paciência? Em primeiro lugar, é ter paciência com Deus, se você tem fé verdadeira e genuína, você terá paciência verdadeira e genuína, porque a fé produz paciência, isso é tudo. Bem, bem, eu lhe pedi ontem à noite que me curasse, estou enfermo, do mesmo jeito, esta manhã, que coisa, quer paciência? Deus disse a Abraão, 25 anos mais tarde, não havia nem mesmo um sinal e ainda estava crendo, foi paciente com Deus, ponha-o sempre diante de si, deixe que ele seja a próxima coisa a transpor, você não pode transpô-lo, de modo que só o mantenha diante de si, ele disse que assim vai acontecer, mantenha-o diante de si, porém nós devíamos ter paciência uns com os outros também, está vendo? Ficamos, ficamos tão impacientes uns com os outros e achamos que temos de ser como Moisés, mas é, teve paciência com o povo, veja, foi isso que fez com que não atravessassem, se você está tentando fazer algo, como eu tenho tentado fazer essa mensagem ao tabernáculo para cuidar que todo membro do tabernáculo se torne isso, é difícil fazê-lo, tenho tentado, ter paciência faz 33 anos, tenha paciência, mulheres ainda cortam o cabelo da mesma maneira, mas só tenha paciência, só tenha paciência, espere, tem de ter, se não tem, não tente edificar sobre isso, tenha paciência até mesmo, certa vez quando aquele bando rebelde de pessoas teve tanta impaciência, levaram Moisés a fazer algo que estava errado, mas ainda assim, quando chegou a hora dos fatos, Deus ficou cansado das atitudes deles, ele disse, separa-te Moisés, eu matarei o bando todo deles, e começarei de novo, ele se lançou na brecha e disse, Deus, não fazes isto, o que é paciência com o povo que se rebelava contra ele, será que poderíamos fazer isso? Se não pode, não tente edificar sobre isso, porque isso não muda, foi assim que o primeiro foi vulcanizado, é assim que cada um deles tem de ser vulcanizado, se não faz, não chega a essa estatura da morada do Deus vivo, se não tem paciência, uns com os outros, muito bem, que medida esse povo pentecostal, contando que recebesse a comissão, esperar e até, até que sejais revestidos, por quanto tempo, não tiveram a pergunta, quanto tempo será, simplesmente tiveram a resposta, esperar e até, subiram e disseram, muito bem rapazes, talvez daqui a 15 minutos, o Espírito Santo esteja sobre nós, tenhamos ministério, passaram, passaram-se 15 minutos, ninguém, passou-se o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez tenham dito, ei, vocês não acham que já o recebemos, não, 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 isso mesmo, melhor saírem rapazes, o diabo disse, vocês já receberam o que querem, prossigam com seu ministério, não, 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 não o temos ainda, porque ele disse, virá o que aconteceria nos últimos dias, por lábios estranhos, por outras línguas, falarei a este povo, este é o descanso, Isaías 28, 19, isso, vós o recebereis quando, nós saberemos quando ele vier, saberemos quando ele vier, promessa do pai, ali esperavam 9 dias, então, décimo dia, estávamos ali, eles tiveram paciência para esperar, agora, se você tiver esse tipo de paciência, depois que Deus lhe dá uma promessa, e você vê, a Bíblia é minha, então, espere, então, tipo de paciência é esse que acrescenta-se a fé, está vendo o quão alto está chegando, você está chegando aqui, em cima agora, o ponteiro do relógio está avançando, bem rápido, muito bem, muito bem, acrescente isso, sua fé, sempre pondo diante de você, lembrando do que foi, ele prometeu, não fui eu que prometi, não foi o pastor, o irmão Nevo, o ministro, não foi sacerdote, o Papa, o homem da terra, foi Deus que fez a promessa, ele é poderoso para guardar o que prometeu, mas, se você tem fé genuína e põe a virtude genuína nela, esse conhecimento genuíno, então, temperança, paciência genuína, então, está se movendo. Legenda Adriana Zanotto